arredores da cidade capital. Cita Teresa tem 15 anos de idade e vive com os pais na cidade de Menong. A família da menina frequenta com normalidade a igreja Bima e tem uma amizade íntima com os responsáveis desta congregação religiosa. Na tarde de domingo último, o pastor que vinha acusando a menina de ter demónios no corpo aproveitou-se da sua fragilidade para consumar o ato sexual, forçando-a na calada da noite. Até pensei que o pastor com o mundo tinha jantar, para mim poder dar comida dele. Depois daí o pastor disse assim, ah, vem, vou te falar uma coisa. Eu cheguei lá e falei, pastor, eu te falei uma coisa, mas não pode ser à frente da minha esposa, porque a minha esposa aqui vai ouvir, a mãe também vai ouvir, tem que ser um sítio de nós dois. Eu falei, ah, pastor, isso é uma coisa sobre mim, tem que ser a mulher da mãe e do pai presente. Eu vou dormir, por quê? Estou a sentir sono. Ah, por que não? Vem, eu vou te abrir o jogo, eu vou te falar a verdade. Depois eu disse, ah, aqui não, essa mota está passada, vai desaluminar, vamos no quarto de banho. Eu falei, ah, pastor, um quarto de banho vai fazer lá o quê? Eu vou embora aí dormir, ou se não, pode chamar então a mãe e o pai, pode estar presente e pode ouvir. Ah, por que não? Você vem, eu vou te falar. Eu cheguei lá, ah, por que? A levanta tua bolusa. Eu disse, não, pastor, eu não vou levantar minha bolusa. Eu vou querer sair, pastor, me puxar força. Ah, por que levanta tua bolusa? Levanta minha bolusa. Ah, você não está vendo a chucha, não está assim, você é na idade de mamar de noite, você é te casar à noite. Ah, eu comecei a admirar, eu disse, não, pastor, a coisa que o pastor está falando, eu não estou entendendo lá nada. Que está justamente com a mãe e o pai. Ah, você espera, ah, porque tira a calça. Eu disse, não, pastor, eu não vou tirar a minha calça. Ah, porque tira só a tua calça. Ah, eu falo, não, pastor, eu não quero, eu não vou tirar. Me obriga a força e eu tiro a calça. Ah, eu falo, pastor, eu não quero, eu não vou tirar.